Há quem diga que na vida nada se cria, que tudo se transforma. Na música não é diferente, embora não deveria ser assim, né? Além de ser uma atitude antiética artisticamente, o plágio é crime previsto por lei no artigo 184 do Código Penal. Entre controvérsias, polêmicas e ações judiciais por plágio, nós resolvemos separar algumas ocasiões em que artistas brasileiros serviram de inspiração, de forma direta, indireta ou criminosa para outros artistas. Então já sabe, continua aí e veja agora aqui comigo alguns cantores brasileiros que foram acusados de plágio em suas músicas. Assiste o vídeo até o final porque vocês vão se surpreender. E a palavrinha-chave de hoje vai ser essa daqui que tá aparecendo aqui no vídeo, hein? Lembrando que quem comentar, eu vou deixar um coraçãozinho e talvez o comentário, hein? Então é isso, bora lá! Matheus Fernandes e James Blunt A canção Coração Cachorro, interpretada pelos cantores Avni Vini e Matheus Fernandes, virou hit nas paradas brasileiras por conta do seu refrão contagiante. Entretanto, o famoso Aú e a melodia da canção é a mesma de Sem Mistake de James Blunt. Após ter conhecimento do caso, Blunt reivindicou a autoria do refrão e depois de um acordo judicial, o britânico passou a ter 20% dos direitos autorais da música dos cantores brasileiros. A música Barbie de Chapéu, interpretada pelas cantoras Melody e Paula Guilherme, foi removida no dia 25 de julho de 2023 do YouTube e de outras plataformas digitais, após a produtora Warner Music reivindicar os direitos autorais. O single em questão utiliza a melodia de Barbie Girl, música lançada em 97 pelo grupo Aqua. Juliette e Pablo Vittar Com a música Magia Amarela lançada no dia 17 de outubro de 2023, as cantoras Juliette e Duda Beat foram acusadas de copiar o projeto audiovisual do álbum Amar Ello, do rapper Emicida. A canção fazia parte de uma campanha da empresa Balduco. Como consequência da repercussão negativa, a marca cancelou o projeto e declarou que as artistas não tiveram participação na criação do trabalho e apenas interpretaram a música tema. A gente levou 12 anos para ganhar o Grammy e o trabalho que a gente ganhou o Grammy acabou de ser roubado conceitualmente. Juliette também já foi envolvida em outras polêmicas relacionadas à plágio também. A Paraibana causou alvoroço nas redes sociais ao lançar em 2021 a capa do seu primeiro EP. Os internautas disseram que a cantora havia copiado a capa do single Indestrutível de Pablo Vittar. Em ambas as capas é utilizado o efeito de prisma que distorce as fotografias e replica os rostos das artistas diversas vezes, até a formarem um círculo. Após a repercussão negativa, Juliette apagou a primeira versão da capa e divulgou uma nova imagem em suas redes sociais. O caso não teve ação judicial. Me acusaram de que os meus trabalhos tinham plágio. Vamos lá. Primeiro que, já que vocês sabem de tudo, eu espero que vocês entendam as características de um plágio e que isso é crime e que imputação de crime também é crime. Dito isso, agora eu quero falar para vocês, que não tem nada a ver com essa loucura e que estão só assistindo, não acreditem no que vocês veem na internet. São tantos interesses por trás de tudo, há tanta manipulação, vocês não têm noção. Uma coisa é repetida várias vezes para que você coloque isso na sua cabeça. Não é verdade, não acreditem. Antes eu imaginava que era assim, agora eu tenho certeza. Há três anos eu vivo isso de perto. Mas enfim, voltando ao tribunal. Há uma diferença entre referências e inspirações que está aí para todo mundo, é de domínio público. Martinho da Vila e Adele. Em 2021, o compositor Toninho Gerais acusou a cantora britânica Adele de plagiar a música Mulheres, lançada em 1995 pelo sambista Martinho da Vila com composição de Gerais. Música A Loura teria usado a melodia da música em sua canção Milo Years Ago, lançada em 2015 no seu álbum 25. Música O compositor está processando até hoje a Adele e o produtor musical Greg Kirsten, que também está acreditado na música e pede para ser acreditado como co-autor, receber royalties e uma indenização por danos morais. O plágio ficou tão famoso que internautas fizeram comparações entre as duas músicas nas redes sociais, constatando uma inegável semelhança. Música I only wanted to have fun Learned... Já tive mulheres do tipo atrevida do tipo acanhada Luiz Bonfá e Goethe Apesar de desaparecido da vida artística há quase 10 anos, o cantor belga Goethe assumiu que o hit Somebody That I Used To Know foi influenciado pela música Seville, do artista brasileiro Luiz Bonfá ao ser intimado em um processo judicial pela família do artista. Música A canção original foi lançada na década de 60 e diante da acusação Goethe se comprometeu a pagar uma indenização de 1 milhão de dólares para a família do músico falecido em 2001, em decorrência a complicações de um câncer de próstata. Música A acusação veio em 2013 e Goethe declarou a Billboard que os riffs de Bonfá serviam de inspiração para os primeiros versos da canção e serviram de ponto de partida para o desenvolvimento lírico a partir da lembrança de diversos relacionamentos frustrados. Música Na época do seu lançamento, o sigo em parceria com a cantora Kimbra chegou em primeiro lugar nas paradas em mais de 20 países. Ana Castela e Anthony Gabriel A cantora mais ouvida do país em 2023, Ana Castela recentemente se envolveu em uma polêmica com a dupla Anthony Gabriel. Isso porque ela lançou em parceria com Dennis DJ e MCGW uma música chamada Han Tchum. O fato é que a dupla tem uma música com o mesmo nome lançada em 2022. Han Tchum Logo que os fãs da boiadeira, como Ana é chamada, souberam da coincidência, passaram a acusar Anthony Gabriel de plágio e afirmaram que eles não tem força para competir com a cantora. Han Tchum As músicas, apesar de misturarem funk com sertanejo, são bastante diferentes. Os ataques incomodaram Anthony, que se manifestou por meio de um vídeo. O cantor diz que soube há 25 dias que Ana gravaria a música. Ele disse Desde então não durmo. Ele afirma que já recebeu diversas músicas com o termo boiadeira, mas não quis gravá-las para não confundir as coisas. Um sucesso que se chama, com certeza vocês conhecem, que se chama Han Tchum. E aí, repentinamente, a gente virou alvo de ataques. Um monte de gente acusando o Anthony Gabriel que está copiando, que está imitando, que está fazendo plágio. Por que isso está acontecendo? Porque Denis DJ, Ana Castela e MCGW lançaram uma música que também tem o nome de Han Tchum. A gente tem um público mais sertanejo. Então, dentro do público sertanejo, a música tocou muito. E eles, são três artistas, cada um é sertanejo, outro é do funk, outro é do eletrônico. Então, eles alcançaram um público muito mais amplo. E aí, é esse pessoal que não conhece o nosso Han Tchum, estão vindo aqui em nossas redes sociais acusar a gente que está copiando, que está imitando, que está fazendo plágio da música deles. Aqui está a prova para vocês. A música foi lançada dia 2 de dezembro de 2022, ou seja, ela já tem um ano e três meses. Ela também gravou um vídeo tentando apaziguar a situação, mas não surtiu muito efeito. O negócio que deu com a música Han Tchum, pelo amor de Deus, eu amo o Antony Gabriel. Eu não quero nunca que essas coisinhas bestas acabem com a gente, que é da família da música. Pelo amor de Deus, povo chato. Não, vocês é muito mais que isso. Eu nunca achei que eu ia vir falar sobre isso, mas o Han Tchum da minha música tem algo a ver com eu e meu pai, porque a caminhonete dele faz Han Tchum. Então, é algo entre pai e filha. Jamais querendo copiar, gente. Pelo amor de Deus. Outra coisa, Antony. Ah, eu vi lá, me mandaram. Meu filho, você viu na mesma hora que ela postou. Na mesma hora. Ela postou, você viu. Ah, mas ela pagou. Você sabe por quê? Pagou pela sua falta de consideração. Porque ela foi muito educada. Porque eu tenho uma filha educada, graças a Deus. Eu eduquei muito bem a Ana. Eu falei, foge de briga, filha. Foge de confusão. Ela foi lá toda doce, respondeu vocês. Eu falei, cara, que filha incrível tem. E vocês, sabe o que vocês deram? Não deram a mínima pra ela. Então, pra que ela ia deixar lá 24 horas os stories delas pra você não responder um direct, pra vocês não entrarem em contato? Pô, é engraçado. Foi até que a dancinha é muito semelhante. Dá uma conferida. Rapaz, tá certo isso. Pessoal que entende de dancinha, e comenta aí. Depois dessa polêmica toda, a dupla decidiu remover a música do ônibus deles. E até agora, a música da Lana Castela ainda continua nas plataformas. Então é isso, pessoal. O que vocês acharam dessas músicas? Acha que foi plágio mesmo ou o quê? E o que vocês acham desses artistas? E se tiver bastante comentário, eu faço a parte 2, porque tem muitos artistas que foram acusados de plágio. Lembrando que quem fizer aquele comentário bem legal e interessante, eu vou fixar o comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e fique à vontade pra compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima, hein? Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.